Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Meus irmãos, minhas irmãs, neste tempo pascal vamos revendo estas escrituras que nos revelam Jesus que ressuscita e que dá como presente para todos nós a vida eterna a vida eterna não se resume a uma vidinhazinha depois da morte a vida eterna é esta vida total e completa que Deus reserva para nós o capítulo terceiro do Evangelho de João é esse diálogo maravilhoso entre Jesus e Nicodemos e as vezes parece meio misterioso, Jesus fala de nascer do alto o Nicodemos não entende o que é isso, como é que vai ser mas na verdade nós nascemos do alto quando vivemos do Espírito de Cristo quando o Espírito do Ressuscitado ilumina a nossa inteligência e nos dá a sabedoria viver do alto significa saber que as coisas que existem aqui são passageiras e transitórias e a vida que Deus nos oferece e nos propõe em Jesus é uma vida que ninguém vai poder roubar de nós o testemunho da primeira comunidade cristã é muito importante para que nós compreendamos como é a vida de gente que ressuscita como é possível que uma comunidade de gente necessitada vivesse na fartura é quando o coração já não está mais dependente das coisas é quando as pessoas sabem viver a partilha, a comunhão de bens, a comunidade não passa necessidade quando o ser humano obedece mais o seu egoísmo quando o ser humano obedece mais as suas vontades, as suas manias então sempre falta algo quando nós aprendemos a viver a caridade da vida nova, do ressuscitado colocamos em comum o que é possível para que não falte para ninguém como é terrível alguém achar que algumas pessoas mereçam viver de jeito, de forma degradante como é possível alguém pensar que alguém mereça algum castigo por ser humano meus irmãos, é preciso nascer do alto esse mistério da vida nova de Jesus é o dom que Deus nos oferece por meio do seu filho a vida eterna ninguém conquista nós ganhamos quando nos convertemos a Jesus é dom gratuito de Deus a vida eterna talvez nós devamos nos deixar conduzir nos deixar questionar, nos deixar desafiar pelo Cristo a fim de que nós compreendamos assim como o vento sopra de lá para cá, a gente não vê o vento né a gente não vê o vento mas sente soprar na nossa face assim o Espírito de Deus Ele nos conduz para onde Deus deseja que nós andemos peçamos ao Senhor hoje este Espírito da vida e da sabedoria Espírito da vida nova e da alegria vamos rezar também pelos bispos reunidos lá em Aparecida na 59ª Assembleia vamos também pedir ao Senhor que envie logo um bispo novo para a nossa diocese que seja um pastor do coração conforme o coração de Cristo nosso Senhor Diocese em Evangelização o Senhor e 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 o Senhor